Então vamos ao famoso abdominal. Abdominal, gente, vou falar pra vocês que nesses anos de academia eu já vi algumas aberrações de abdominal. As pessoas fazem muito errado e não tem resultado. Então partimos do primeiro princípio que a abdominal é um músculo, é uma parte do nosso corpo, primeiramente, composta de vários músculos. Porém, todos esses músculos que compõem nosso abdômen são músculos iguais a qualquer outro do nosso corpo. Ou seja, você não precisa fazer 100, 200, 300 repetições. Você precisa fazer o movimento corretamente. Só que como ele não é um músculo que está concentrado ali numa articulação, por exemplo, o bíceps, né? Que você vê ele trabalhando, ele está no meio do nosso corpo. E ele é um músculo de sustentação. E você já me ouviu falando milhares de vezes que quem tem um abdômen forte tem uma coluna saudável. E sim, porque são vários músculos que sustentam o seu corpo. Então você precisa ter muita consciência de que abdômen forte é sim sinônimo de uma coluna saudável. Abdômen forte, sinônimo de coluna saudável. Primeiro aspecto que fortalece o abdômen, nós vimos anteriormente, respiração. Agora pensa nós colocar a respiração como um movimento de contração nessa região. Gente, isso é sucesso total. Você vai ter muita força no teu abdômen. Não tem como isso dar errado, ok? Mas precisamos estar atentas a todas as interferências do nosso abdômen. Primeiro, dor no pescoço. Quantas pessoas sentem dor na cervical, sentem dores nos ombros, sentem dores na lombar para fazer o abdominal? Muitas. Grande parte das pessoas odeia o abdominal porque não consegue fazê-lo corretamente, tá? Então vamos lá. Aqui é gostoso porque a gente tem uma aula mais silenciosa, não é? E a gente pode tirar bastante as dúvidas. E se mesmo assim, vendo esse vídeo, você tiver dúvidas, a minha sugestão é que você anote essas dúvidas para na nossa aula ao vivo de Tira Dúvidas, você possa me perguntar. Claro, aqui embaixo do vídeo também tem uma aba onde você pode mandar a sua dúvida. Mas na aula ao vivo pode ser que a tua dúvida seja a dúvida de outras colegas. Então é bacana compartilhar, tá joia? Então vamos lá. Estamos no abdominal. Primeiro passo do abdominal. Não é um pescoçal, é um abdominal. Então o músculo, desculpa, o pescoço ele não se move, gente. Eu já falei muitas vezes nas aulas ao vivo. Mas mesmo assim, como ele é um movimento que a gente precisa fazer essa alavanca para cima, grande parte das pessoas não conseguem manter o pescoço parado. Então lembrando que a gente imagina uma laranja, tá? Uma laranja baía embaixo do queixo. Outra dica que pode ajudar muito você é você olhar para o teto e aí você lançar o teu olhar um pouco mais para trás. E aí você fixa num ponto para trás para fazer esse movimento. Júlia, mas aí eu sinto o meu pescoço contraindo. Então eu vou pedir para que você apoie as duas mãos na base da sua cabeça. Um pouquinho no final da sua cervical, tá? E não aqui no pescoço, certo? Então na base da sua cervical. Eu vou pedir para que você abra um pouco os seus braços e não feche eles. Porque se você fecha eles, você tem uma tendência a puxar o pescoço para cima. Então amplie os braços, abra os braços, tá? Para você não puxar a cabeça. Quando você fecha os cotovelos, a tendência é você puxar o teu queixo lá para frente. Então, primeiro passo. Apoio as minhas mãos na base da minha cabeça. Abro os meus cotovelos. Deixo o meu peito aberto. Aí sim, eu inspiro e solto. Colocando todos os princípios da respiração que eu passei no vídeo anterior. Então eu inspiro. Fecho as costelas, soltando o ar. Inspiro. Inspiro. Nesse momento, eu quero que você faça esse teste fazendo esse movimento lento, assim. Claro que terão aulas que a gente vai passar o abdominal mais rápido, tá? Então você vai perceber que a gente vai acelerar a respiração. Mas antes de mais nada, você precisa testar fazer aí mais ou menos 10 movimentos. De forma lenta e volta. Você vai perceber que o abdômen treme só fazendo isso, ok? Então faça o movimento, descanse um pouquinho, faça mais 10 movimentos, descanse um pouquinho e mais 10 movimentos e descanse um pouquinho. Que eu quero ver como que você se sente fazendo o abdominal corretamente. Juli, e como que eu faço pra começar a subir o tronco todo? Então sempre você vai pegar os seus pezinhos e vai colocar embaixo do sofá, embaixo de uma cama. Ou vai pedir pra alguém segurar os seus pés. E aí sim você vai fazer um abdominal completo. Sempre lembrando que você tem que colocar os princípios respiratórios durante o movimento. Por que, Juli, isso? Porque eles só vão ser acionados, todos os músculos do teu abdômen, com a respiração. Então a respiração durante o abdominal, Juli, é mais importante do que a respiração em outros exercícios que pegam outros grupos musculares. Posso afirmar pra você que sim. Claro, a respiração nos outros exercícios de outros grupos musculares vai te ajudar com certeza na força, tá? Com certeza. Mas aqui vai te ajudar a contrair músculos que estão relaxados normalmente, certo? Então, se você quer treinar o abdominal completo, subida de tronco e ainda não consegue fazer o movimento... Ai, Juli, não consigo, eu dou impulso. Não faça isso, não se machuque. Prenda os seus pés e você pode usar o auxílio dos braços. Inspirando. Subindo. Inspira. Posso usar, Juli, os braços? Pode, não tem problema. Mas deixa os seus pés fixos ou embaixo do sofá ou embaixo da cama, tá? Pra que não aconteça isso aqui, ó. Tá? E aí você acaba fazendo uma sobrecarga na tua coluna. Mas, Juli, eu preciso fazer o abdominal completo já de início? Não, não precisa. Você precisa fazer o abdominal simples, corretamente, porque você já vai ter um ganho de força muito significativo, certo? Então, quanto mais força você ganha no abdominal simples, mais força eu vou ter pra fazer o abdominal completo? Isto mesmo. Então, quanto mais você conseguir fazer o abdominal simples, básico, com todos os princípios respiratórios, sendo feitos corretamente, você vai ganhar força pra fazer os abdominais avançados? Isto mesmo. Então, não adianta você querer fazer exercícios avançados sem qualidade. Faça o exercício básico com qualidade, tenha o ganho de força que ele pode te proporcionar, que, consequentemente, você vai evoluindo naturalmente, certo? Deixa eu já passar pra você também os abdominais inferiores. Juli, esse abdominal aqui, por exemplo, de perna, quando a perna desce, a coluna sobe. Então, você ainda não tem força suficiente pra isso. O que eu quero pedir pra você, nesse início do nosso programa, não faça já abdominais avançados, a não ser que você tenha esse preparo, que nas aulas ao vivo você já consiga fazer naturalmente. Mas mesmo você que é avançada, eu quero pedir que você faça esse movimento aqui. Por quê? Porque ele vai ajudar a acionar o transverso e, principalmente, os músculos de períneo e região pélvica. Então, aqui, ele é um exercício básico do método Pilates e que também entra nos exercícios básicos dos abdominais. Então, você tá aqui, caminha com os dedos das mãos lá pra baixo, deixando os ombros sempre longe das orelhas, e inspira, quando solta o ar, eleva um pouquinho só os seus pés do chão. Você não pode elevar por completo, tá? Fazendo com que a tua lombar encoste no chão. Não. Você precisa manter o alinhamento da sua coluna, tá? Mantendo a curvatura da coluna natural. Deixa os pés pra cima, dedinhos pra cima e braços lá embaixo. Então, eu inspiro, solto o ar, subo. Inspiro, solto o ar, subo. Gente, vocês não têm noção do que é esse exercício. Vai ajudar muito no fortalecimento do abdômen, muito na recuperação do tônus muscular, muito na definição abdominal. Então, nesse vídeo, eu passei princípios básicos do abdominal básico e do básico trabalhando infra, que é essa parte mais ligada à pélvica. Muito bom! Espero que você tenha gostado muito desse vídeo, dessa aula aqui do abdômen. Se você tem dúvidas ainda, por favor, anote, pra que você possa tirar na nossa aula ao vivo de Tira Dúvidas, ok? E nos vemos, então, agora no próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau!